Rota 66 O problema é que chega um momento em que a religião, a prática externa, não é acompanhada de sinceridade. É como muitas pessoas hoje que fazem oração, mas só da boca pra fora. No ar, mais um campeão de audiência. Rota 66, o programa de estudo bíblico que é uma aventura. Estamos na série do Livro de Salmos, explorando a poesia hebraica. O professor Luiz Saião faz uma exposição do Salmos 40 e 41 para falar sobre pobreza e sinceridade. Bom, aqui estão duas coisas completamente esquecidas hoje em dia, não é mesmo? Todo mundo parece querer ficar rico de qualquer maneira. Mas um homem pobre não é aquele que tem muito pouco. É aquele que constantemente deseja mais. Eu sou o Beltrão e convido você a acompanhar essa reflexão sensacional. Afinal de contas, o que é ser pobre? Rota 66, estudando o Livro de Salmos. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 40 e o Salmo 41. O nosso tema será pobreza e sinceridade. Aliás, estudando agora o Salmo 40 e 41, nós vamos terminar o grupo de Salmos que encerra o chamado primeiro livro de Salmos. Como nós já mencionamos, Salmos tem cinco livros. E o Salmo 42 dará início ao segundo livro do Saltério. Chegando ao Salmo 40, nós vamos descobrir que estamos numa sequência de lamentos individuais que apareceram inicialmente com o Salmo 38 e prossegue com o Salmo 40 e 41. No Salmo 40, nós vamos ver que se trata de um Salmo também davídico. E neste Salmo, ele inicia a sua poesia louvando a Deus e pedindo por a libertação. Davi louva a Deus por aquilo que Deus fez, trazendo-lhe livramento. e depois vai apresentar-se a Deus numa espécie de atitude de consagração por aquilo que Deus fez na sua vida. Depois, ele apresenta uma nova dificuldade e volta a pedir livramento da parte de Deus para a sua vida. Já o Salmo 41, nós vamos encontrar aqui Davi falando para o Senhor a respeito das suas dificuldades por causa do seu pecado. Ele entende que a enfermidade, os seus sofrimentos estão relacionados com o seu pecado e pede que Deus tenha misericórdia dele até pelo fato deles estar sofrendo ainda mais por causa dos seus inimigos que comemoram a sua enfermidade. Chegando então à discussão inicial do Salmo 40, nós vamos encontrar um texto por tantas vezes mencionado, decorado e até mesmo cantado. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O Salmo apresenta com bastante nitidez a satisfação de ter a esperança no Senhor correspondida. Aquela situação de instabilidade, dor e sofrimento é descrita como um poço de destruição, um atoleiro de lama e agora ele está louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida, porque Deus ouviu e Ele continuou ouvindo o nosso grito de socorro. Por isso, Ele está muito feliz. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, diz o verso 4 na nova versão internacional da Bíblia. O verso 5 diz, Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito? Não se pode relatar os planos que preparaste para nós? Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E o texto vai adiante e chega a um ponto muito surpreendente, até porque esse texto vai ser utilizado lá no Novo Testamento, no Livro de Hebreus, para fazer uma referência ao Messias, a própria obra de Cristo Jesus. Ele diz algo que surpreende, conforme lemos no verso 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então, eu disse, aqui estou no livro, está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. O que vamos descobrir de tão extraordinário nesses versículos centrais do Salmo 40? O que o salmista está nos dizendo é que, ao contrário daquele mero formalismo e legalismo irrefletido, ele descobre que, de fato, Deus não está interessado apenas em holocaustos e ofertas, não está apenas interessado em ritualismo religioso. Na verdade, não é isso que Deus pede, mas sim que nós abramos os nossos ouvidos, que nós escutemos a vontade de Deus, o seu direcionamento, principalmente com respeito à nossa atitude para com Deus e para com o próximo, para com o semelhante. E aqui, então, ele diz, aqui estou no livro, está escrito a meu respeito. Essa referência ao livro é o livro da lei e com as suas ordenanças, preceitos e toda a orientação para a vida. E a grande maravilha é que, por ter passado por dificuldades, por ter recebido o livramento de Deus, surge no seu coração a vontade de fazer a vontade de Deus com alegria do fundo do coração, conforme vemos no versículo de número 8. Isso também é aplicado a Jesus, até porque Jesus é o único que cumpre toda a lei na sua vida prática, satisfazendo, assim, a justiça de Deus. E, assim, o salmista quer proclamar a bondade, as novas de justiça na grande assembleia. Ele quer proclamar a justiça de Deus, a fidelidade, a salvação, e pede que Deus continue manifestando a sua atitude misericordiosa para com o salmista. E, então, apresenta novamente as suas dificuldades e pedindo que o Senhor volte a abençoá-lo por meio de um livramento especial. E, quando o salmo termina, é muito interessante observar o que diz o último texto, conforme lemos na NVI. E, quanto a mim, atenção, atenção, você que está ouvindo, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Observe bem que o salmista descobriu que Deus está interessado na sinceridade, não na religião puramente ritualista. Ele sabe que o que vale é abrir os ouvidos e fazer a vontade de Deus de coração. Isso aqui nós vamos enfatizar a importância da sinceridade na conduta de servir e adorar a Deus na vida prática. E, agora, ele nos surpreende dizendo que ele é pobre e necessitado. Imagine só, Davi, o maior rei de Israel, o rei que está aqui na época do apogeu da nação de Israel, dizendo que é pobre e necessitado. Como é que podemos entender isso? E, aqui, é muito importante observar que pobreza, ser pobre, especialmente em Salmos e no Antigo Testamento, não significa apenas ser uma pessoa com necessidades materiais. A figura do pobre e do necessitado é a figura daquele que entende que ele depende inteiramente de Deus, da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Tem muito pobre que tem uma postura de rico, uma arrogância de milionário. E há pessoas abastadas, cujo comportamento é de um necessitado perante Deus. Então, veja que o conceito não é meramente sociológico. Ele é mais profundo e mais amplo. Interessante prosseguir chegando no Salmo 41, que é um Salmo que apresenta a dor do salmista por causa do seu sofrimento e pelo fato desse sofrimento estar relacionado com sua enfermidade e seu pecado. Versículo 4 diz, Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Quantas vezes nós temos esse sentimento e essa sensação. O seu sofrimento é grande, porque aqueles que o odeiam imaginam que o pior aconteceria, diz o verso 7. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Seus inimigos comemoram. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se contra mim, diz o verso 9. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. E ele, então, aborrecido, pede que Deus faça isso. Por que ele pede? Porque ele tem confiança. Ele já disse no verso 2 que o Senhor protegerá, preservará a vida daquele que é considerado o seu protegido, aquele que é bem-aventurado, aquele que é amado. Ele o fará feliz na terra, não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Agora, o que realmente nos surpreende é quem é essa pessoa? Quem é esse justo? Quem é este abençoado de Deus que Deus recupera da doença, não permite que os inimigos se vangloriem e triunfem sobre ele? Este grande homem de Deus aparece no verso 1. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre? O Senhor o livra em tempos de adversidade. Então, veja só, pobreza no capítulo 40, pobreza no capítulo 41. Davi se sente pobre e necessitado, ainda que seja o rei de Israel. E diz que feliz mesmo, bem-aventurado, aquela pessoa, vamos assim dizer, bem-sucedida, é o que se interessa pelo pobre. O que está por trás de tudo isso? A grande verdade é que nós só podemos sentir e descobrir como dói nos outros depois de que a gente passa pela mesma experiência. Talvez você já encontrou gente em dificuldades, em problemas muito difíceis, em dificuldades econômicas e disse, isso é culpa dele. Ele é assim porque ele quer. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não me pertence. Esse é outro assunto. Mas a grande verdade é que o rei de Israel recebe a grande revelação de Deus é que feliz é aquele que se interessa pela pessoa que sofre, pelo pobre, pelo necessitado, por aquele que está desesperado de sofrimento, dor e carência. E quem ajuda o pobre é porque se sentiu numa situação de pobreza. Quem nunca passou por adversidades e dificuldades, nunca entenderá a dor dos outros. Como diz o ditado popular, pimenta no olho dos outros não arde. Agora sim descobrimos por que Deus nos permite passar por tantas experiências difíceis. Somente para entendermos o que significa pobreza e o que significa sinceridade. O professor Luiz Saião já volta aqui no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos, capítulos 40 e 41, que traz o assunto pobreza e sinceridade. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão. Ouvinte, participe. A sua carta é importante para nós. E ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Veja essa. Muito bem, Saião, agora com sinceridade, este pobre vai fazer algumas perguntas e eu quero entender o Salmo 40. E você que está nos acompanhando deve ter olhado o verso 6. Uma explicação aqui é abriste os ouvidos ou furaste as orelhas. Por que as versões são tão diferentes? Eu acompanho a sua aí e olho a minha Bíblia aqui e vejo essas diferenças. Pois é, pastor Alberto, é pobre daquele que não pode ter acesso à explicação para entender o texto corretamente. De fato, quando nós lemos o texto no original, resta, na realidade, a dúvida para saber se o texto está falando de um assunto ou outro. Qual é a diferença entre as duas interpretações? A ideia de furaste as orelhas está relacionada com a lei do Antigo Testamento relacionada ao escravo. Quando um escravo decidia ou preferia permanecer como escravo, o seu senhor, o seu dono, vamos dizer assim, ratificava o seu senhorio furando as orelhas, furando a orelha do escravo para que ele, então, fosse, vamos assim, definido como sua propriedade. Então, uma sugestão é que o salmista está dizendo as minhas orelhas furassem no sentido de, olha, eu sou seu servo para sempre. O problema é que isso não faz sentido nesse versículo de número 6, porque o texto, na verdade, está falando de obediência à palavra de Deus, tanto é que vai falar sobre a lei na sequência, e a grande diferença está no fato de o texto citar orelha no plural e não no singular. Se fosse furaste a minha orelha, aí sim poderíamos caminhar na direção de entender que o salmista diz eu sou escravo do senhor para sempre, mas como ele diz as minhas orelhas ou ouvidos abriste, aí o sentido é eu estou ouvindo plenamente a tua lei para fazer a tua vontade. Por isso, a tradução correta está conforme a NVI, que é abriste os meus ouvidos. Tá certo, agora eu estou mais atento à sua explicação, e já quem explica o 6 pode explicar o verso 7 do Salmo 40. Como entender este verso, uma vez que aqui na sua exposição você falou que refere-se a Jesus, ao Messias? Como pode estar falando de duas pessoas ao mesmo tempo este versículo? E ainda tem o rolo do livro. Que rolo é esse aqui agora? Pois é, pastor Alberto, com certeza os ouvidos dos nossos ouvintes estão bem abertos para entender o que o texto está querendo dizer aqui. É verdade que o Salmo se refere ao próprio salmista. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero ouvir o que Deus tem a dizer. Ele me abriu os ouvidos e no livro está escrito a meu respeito. Quer dizer, a lei de Deus sobre aquilo que ele exige, a sua vontade, está lá no livro da lei. E Deus quer que eu faça isso, que eu obedeça a lei. Como Jesus se identifica conosco, como ele é o Deus homem, muitos dos salmos que manifestam essa experiência profunda de dor e sofrimento são salmos que têm dupla aplicação. Eles falam do contexto original e ao mesmo tempo apontam para a realidade messiânica. Na sua identificação conosco, Jesus sofreu e muitos dos salmos falam dessa dor e do sofrimento. Aqui, no caso, quando ele diz, eu estou disposto a ouvir a tua lei e obedecer do fundo do coração, essa mesma espécie de atitude se encontra plenamente cumprida no verdadeiro homem absoluto que cumpriu a vontade de Deus, que é Cristo. Então, o salmo, vamos dizer aqui, é uma faca de dois gumes. Ele tem dois pontos de aplicação. O primeiro, no seu contexto original e, ao mesmo tempo, falando também da pessoa de Cristo, o Messias que cumpriu a lei na sua plenitude. O tema aí da sua exposição é pobreza, sinceridade. E o salmo 40, 41, parece que aborda muito esta questão. Por que devemos nos interessar tanto pelos pobres? Jesus não disse mesmo, olha, os pobres sempre os tereis. Ora, então a solução não existe. Sempre vai ter aí esse problema social, não é? Pois é, pastor Alberto. É verdade que nós sempre vamos ter esse problema social a ser enfrentado. E por isso mesmo é que nós precisamos dar uma atenção especial a esse tipo de problema. A questão fundamental é que, muitas vezes, a nossa atitude é de entender todo tipo de pobreza e de sofrimento como uma coisa ligada à culpa e à responsabilidade de quem sofre. E aí o que acontece? Acontece o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Cada vez há um número de pessoas que tem mais, um número pequeno e um número grande de pessoas que entram na miséria. As condições de sair da miséria ficam mais complicadas e difíceis. E não é pelo fato de Jesus ter dito que os pobres nós os teríamos conosco. Isso é apenas uma declaração a respeito da fraqueza humana de não dar atenção e resolver adequadamente o problema. Isso, de modo nenhum, nos tira a responsabilidade de lidar com essa situação de maneira incisiva, objetiva e corajosa. Por isso, na verdade, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a misericórdia com a pessoa que está em necessidade é considerada uma virtude extremamente importante. E exatamente porque os pobres sempre vão estar perto de nós, é que nós precisamos tomar uma atitude com respeito a isso. Tá certo. Agora, voltando ainda no assunto Messias, lá no Salmo 41, verso 9. Jesus cita este verso na ocasião da traição de Judas, né? Quando diz aí, o meu amigo íntimo em quem eu confiava levantou contra mim o calcanhar. O texto não se refere a Davi? É verdade. Da mesma forma como nós explicamos no caso do Salmo 40, verso 6 e 7, aqui é a mesma coisa. Quer dizer, Davi, um servo piedoso de Deus, o pobre abençoado, foi traído pelo seu melhor amigo. Essa expressão levantar o calcanhar aí, que parece mais uma expressão de campo de futebol do que da Bíblia, ela significa voltar-se contra mim ou, possivelmente, enganar-me, né? Aquele meu amigo me traiu. Assim como acontece com a figura do rei de Israel de ser traído pelo melhor amigo, o rei dos reis, o Messias, tem a experiência semelhante. Do mesmo jeito, o Salmo tem aplicação dupla. Ela se refere ao rei da antiguidade, ao rei dos reis, com a experiência da traição de Judas no Novo Testamento. Tá bom, Saia. Eu estou terminando, mas antes de ir embora, eu ainda volto no verso 6, lá do Salmo 40, né? Por que Deus exige sacrifício? Exige ou não sacrifício? Porque está dizendo aqui que holocaustos, ofertas pelo pecado, não requeres. E aí, Deus vai querer esse tipo de sacrifício ou não? Pois é, pastor Alberto, as pessoas talvez se confundissem, porque Deus mesmo exigiu. Nós estudamos aqui no Rota 66 mesmo, né? Os livros, o livro de Levítico falando de todos os sacrifícios exigidos. E foi um sacrifício isso daquele livro, né? É, para muita gente é um sacrifício tremendo, né? Agora, aqui ele diz que Deus não quer sacrifício, não pediu oferta, ele não exigiu holocaustos, nada disso. Então, o que a gente deve entender? A questão não está no sacrifício, mas no significado que essas coisas tinham. O problema é que chega um momento em que a religião, a prática externa, não é acompanhada de sinceridade. É como muitas pessoas hoje que fazem oração, mas só da boca para fora, que vão à igreja por costume. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus não tinha interesse nos sacrifícios, mas sim numa atitude sincera. O sacrifício era uma externalização de uma situação de comunhão, relacionamento, perdão com Deus. Se isso não tivesse a verdade interior no coração, aquilo era de fato inútil. Obrigado, Sayão, pela explicação. Você que está nos acompanhando, com certeza, se sente como eu, um pouco mais enriquecido com esse estudo. Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje, no Rota 66, nós terminamos o primeiro livro do Saltério. Sim, dos cinco livros, nós fechamos o primeiro estudando o Salmo 40 e 41. E mais uma vez, você viu o salmista passando por dificuldades, enfrentando doenças, manifestando a sua situação de necessidade, inclusive considerando-se um pobre diante de Deus. E através dessa experiência tão difícil, ele alcança a recuperação, alcança a bênção de Deus, desenvolve-se num fiel, sincero e mais do que tudo, ele entende a sua pobreza e tem misericórdia da pobreza e necessidade dos outros. Qual é a grande lição que você vai guardar em seu coração hoje? Preste bem atenção. Quando doerem você, lembre-se que dói nos outros também. Acabou, que pena! Já estou com saudades do meu ouvinte. Eu, Beltrão, vou me despedindo, avisando que o programa Rota 66 volta nessa sintonia e horário com a série Salmos. Ok? Essa é mais uma Realização Transmundial. E visite o site transmundial.com.br E aí A CIDADE NO BRASIL